Oi gente, tudo bem amores? Bom, hoje eu estou de volta com um vídeo bem bacana Hoje eu trago um vídeo para vocês sobre crescimento capilar Tudo que a gente mais ama Nesse vídeo hoje eu vou falar especificamente sobre o nutricêutico que é o Imecap Ré Que na minha opinião, dentre os quatro que eu já tomei Esse é o melhor nutricêutico, ou seja, é o melhor suplemento mineral Para o crescimento Então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o Imecap Ré Essa já é, acho que é a quinta vez que eu volto a tomar ele Se você tem dúvida, está querendo usar e tem medo, não sabe, nunca usou Então se você está curiosa para saber um pouquinho mais sobre esse poderoso suplemento Para crescimento de cabelo e unha, o Imecap Ré É só continuar assistindo o vídeo Bom gente, então vamos lá Primeiro, antes de você começar a assistir esse vídeo Eu já quero te convidar a você se inscrever aqui no canal É muito fácil, é só clicar no botãozinho aí Inscrever-se E já assina o sininho aí do lado Para você receber no seu celular um aviso toda vez que eu postar vídeo novo, tá bom? Bom gente, então vamos lá Voltando a falar do nosso Imecap Ré Ele ficou muito caro Eu usei ele a primeira vez no ano de 2015 para 2016 E depois que eu utilizei ele, meu cabelo bombou Começou a crescer como eu nunca tinha crescido antes Esse produto ficou muito caro Por quê? Porque bombou no YouTube, bombou na internet Ele custava R$35, R$40, aí ele começou a subir Aí hoje em dia eu encontro aqui na minha cidade Qualquer esquina que eu vou é R$100, R$110 Aí eu rodei muito a cidade Mas eu achei de R$69, R$90, então eu comprei Ele vem em 60 cápsulas Eu quero que vocês vejam nesse vídeo Tamanho do cabelo E fiquem atentas que eu vou gravar o resultado depois E aí a cápsula é bem grande, ó Você toma uma cápsula ao dia Bom gente, então vamos lá Vou explicar um pouquinho sobre o Imecap Ré Então, o Imecap foi o melhor suplemento que eu já tomei Eu já tomei Raimter Já tomei Levitam Ré Já tomei Capitrate E teve outro também que eu não lembro o nome Então o que tem nesse comprimido aqui? Tem cromo, biotina, piridoxina, selênio e zin Somente isso, tá? Então eu tomo uma vez ao dia Eu sempre tomo de manhã Depois do café da manhã Porque aí eu não estou com o estômago vazio, tá? Ah tá, deixa eu falar um pouquinho Sobre o que cada componente desse faz no seu cabelo Ele tem o cromo O cromo, gente, ele simplesmente estimula A síntese de proteína e de queratina do cabelo Ou seja, ele vai ajudar a formar a queratina A biotina é a mesma coisa que a vitamina B Essa vitamina, gente, ela ajuda a fortalecer o cabelo e as unhas Evitando a queda Ajudando no crescimento forte e saudável E eliminando a quebra capilar Tem também a piridoxina Gente, é esses componentes aqui que eu estou lendo e explicando pra vocês A piridoxina Também é uma vitamina do complexo B Que auxilia na formação das hemácias Que levam sangue e oxigênio pro cabelo Então olha como esse mineral piridoxina é importante pro cabelo Essa vitamina é fundamental pro fortalecimento do fio E a piridoxina, ela também ajuda a criar melanina Ou seja, ajuda a criar a cor do seu cabelo natural No meu caso é o castanho escuro Agora falta falar do selênio e do zinco Os dois tem basicamente a função parecida Os dois são mineral Ele é um mineral que ajuda a manter o cabelo firme no bubo capilar Ajuda a manter o cabelo firme e não se soltar, sabe? E ele também ajuda a manter os fios mais fortes e saudáveis Então é isso gente, eu quero deixar pra vocês a dica desse produto Se você tá pensando em usar, se joga amiga Ele acelera muito no crescimento do cabelo Vou mostrar o tamanho, senão como que a gente vai medir depois, né? Ó Vamos lá Ah, meu cabelo tá um corte meio repicado na frente, ó Porque ele tá com as ondinhas um tamanho um pouco menor Ficou super brilhoso, né gente? Tá lindo esse cabelo Eu utilizei o Botox da Let Me Be que tem resenha aqui no canal Então vou finalizar esse vídeo mostrando o tamanho do cabelo, né? Porque afinal isso foi importante A gente quer saber o tanto que vai crescer Eu vou tomar essa caixa, quando ela terminar eu venho mostrar o tamanho do cabelo E aí eu vou voltar a tomar outra caixa, do mesmo medicamento Mas tá nesse tamanho, você já vê que o cabelo já tá bem tratado Porque já tem 15 dias que eu tô usando, né? Infelizmente não deu pra gravar antes Tá nesse tamanho, tá muito cheio o cabelo Muito bem tratado desde a raiz às pontas E o meu franjão tá super comprido também, ó Tá? Então vamos ver Não tá passando do queixo, tá? Então é isso, meus amores Se você tinha dúvida se tomava ou não em make-up Se joga, amiga Em make-up é maravilhoso Foi o melhor suplemento de crescimento que eu já tomei, tá? Um super beijo Não vai embora sem se inscrever Comenta aqui se você já usou ele, tá? Não vai embora sem se inscrever